Durante a campanha eleitoral que nos elegeu a todos, morreram dois irmãos na área metropolitana do Porto a tentar aquecer a sua casa, e depois uma mãe e uma filha na área metropolitana de Lisboa. Que eu me lembro o livro que falou deste assunto. Outros partidos se calhar falaram. Mas eu lembro-me de partidos que os grandes assuntos na campanha eleitoral, de ainda há poucos meses atrás, em pleno inverno e nos dias mais frios que o país sofreu neste ano, tinham por assunto principal a pena perpétua e a sua reintrodução no país. Portanto, poupem-me às lágrimas de crocodilo sobre o frio nas casas em Portugal, quando ainda por cima a única coisa que têm para dizer acerca disso é reformulem seus programas. Quando ainda há poucos meses, no orçamento do Estado deste ano, tiveram zero bola para propor acerca desse assunto e no orçamento do Estado deste ano o que têm para dizer é reformule-se. Sem dizerem como, mas eu digo como. Sabe como é que os programas deixam de ser elitistas e chegam às pessoas que deles precisam? Chama-se Juntas de Freguesia. Chama-se Protocolo com a Anafra. 2 mil das 3 mil Juntas de Freguesia do país conhecem as pessoas que têm casas sem condições ali, ao pé, que são os seus vizinhos. Está na proposta do livro? Está na vossa proposta? Não está. Sabe como é que se incentiva as empresas do ramo a irem à procura dos seus clientes, falarem com os seus vizinhos e dizerem que o Estado pode pagar a 100%, como está na proposta do livro e já estava no ano passado, as obras nas suas casas? Chama-se a isso um crédito fiscal de 10% sobre as despesas para o arranjo nas casas. Eu sei que o Sr. Secretário do Estado diz que essa é a maneira correta de fazer. Espero que convença os restantes membros do Governo. Está na proposta do livro? Está na vossa proposta? Não está. E eu digo-lhe porquê que não está. Porque há gente que se preocupa com estes temas, que pensa neles há bastante tempo, que não os usa simplesmente como bandeira eleitoral ou para tentar roubar outros partidos, que não os usa na pausa de falar de castração química ou de pena de prisão perpétua, que não aquecem a casa a ninguém. Portanto, acho muito bem uma viragem social, mas que ela não seja de fachada, porque as únicas fachadas que com este programa, já no ano passado e no próximo ano alargando, se conseguem de facto arranjar, são fachadas de casas de pessoas, e janelas, e painéis solares, e bombas de calor, para finalmente tentar resolver um problema que tem séculos neste país, que há décadas outros países da Europa Ocidental já resolveram, que é viver confortavelmente, de forma digna e mais sustentável nas vossas casas, e que vocês, com os vossos temas do século passado, jamais conseguirão resolver.